Tudo que já se sabe sobre a delação de Sérgio Cabral. Você está se informando pela TV Coyote e ontem foi divulgado em toda a mídia que o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. O material todo foi enviado para o ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, e fica a cargo dele homologar ou não homologar este acordo. Bom, gente, como todo mundo já está sabendo, o objetivo aqui não é noticiar que foi fechada essa delação. O objetivo é reunir todas as informações que a gente já tem a respeito desse acordo de delação premiada. Então, como esse acordo foi fechado, quais as chances reais dele ser homologado pelo Edson Fachin, dele efetivamente começar a valer, o que o Sérgio Cabral contou e o que ele ganha em troca de ter contado tudo isso. Ele vai ser solto? Não vai? Quais são os benefícios que ele vai receber? Bom, tudo foi assinado com a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal. Pelo incrível que pareça, e surpreendeu muita gente, não é uma delação muito abrangente, com um grande número de itens, com várias histórias, atingindo muitas pessoas diferentes. A Polícia Federal, ela deu preferência para fechar um acordo mais restrito, mas com um foco bastante específico em figuras do Judiciário. Isso que chama bastante atenção e por isso essa é considerada uma grande e importante delação pelos procuradores da Lava Jato lá no Rio de Janeiro. O acordo, é bom lembrar, foi feito com a Polícia Federal, é aceitável o acordo de delação com a PF já há algum tempo, o Supremo confirmou isso, e não com o Ministério Público. Isso é sempre muito bom a gente recordar. No total são 20 anexos, e boa parte desses 20 anexos, para quem não sabe, cada anexo uma história, cada anexo um caos diferente contado. Boa parte deles são relacionados a casos em que o ministro do STF, Edson Fachin, é o relator. Por isso a PF pediu para que ficasse a cargo dele homologar ou não, e realmente ficou. O responsável, no geral, por homologar as tratativas no estado do Rio de Janeiro costuma ser o ministro Gilmar Mendes, nos casos referentes à Lava Jato, lá do Fluminense, do estado do Rio. Então se abriu essa exceção, porque os casos, na maioria, estão ligados ao Fachin. A gente não sabe se se tratou, na verdade, dessa ser a razão da PF, fazer um acordo mais restrito. Evitar que ficasse na mão do Gilmar. A gente sabe que o Gilmar, ele costuma ser bastante retraído com relação a coisas vindas à Lava Jato. muito oposto do Edson Fachin, que, no caso, é o relator da operação dos casos que vêm lá do Paraná. De qualquer forma, o Fachin pediu, já no começo do mês de novembro, quando recebeu todo esse material, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recém-impostado pelo Jair Bolsonaro, desse o seu parecer, sua opinião. Esse acordo está valendo ou não está valendo? Assino ou não assino? Bom, a manifestação do Procurador-Geral da República chegou no Supremo nessa segunda-feira. Augusto Aras se manifestou contra a efetivação desse acordo. Ele destacou dois motivos principais. O primeiro alegou que o ex-governador do Rio ocultou informações e protegeu pessoas investigadas durante a negociação dessa delação. E também disse que o Cabral pode ser considerado o líder da organização criminosa montada no governo do Rio. E por ser líder, ele não poderia se beneficiar de um acordo de colaboração. Existe na lei de delações assinada pela Dilma Rousseff essa questão de que o objetivo desses acordos é você atingir aí as lideranças do esquema. Logo, não faz sentido, não é permitido que as lideranças dele contem as coisas, para pegar quem está aí embaixo. Bom, essa é a opinião do Augusto Aras. A gente não sabe como que o Edson Fachin vai levar em consideração. Muitas vezes acaba tendo a concordância com o parecer do Procurador-Geral da República, mas outras vezes não. O Cabral não tem uns benefícios previamente definidos, benefícios penais previamente definidos. Por isso, a gente não sabe, e nem ele sabe, efetivamente quando vai sair da prisão caso essa tratativa toda seja homologada. Então, foi um acordo fechado já claramente numa situação de mais desespero. Só depois, dependendo do que se avaliar sobre as histórias que ele contou, a gente vai ter uma noção e vai ser definido quanto que ele vai ter de perdão de pena e por aí vai. A efetividade desses relatos do Cabral vai ser extremamente determinante nesse sentido. Quais efeitos reais eles vão criar para as operações lá no Rio de Janeiro. O jornal O Globo divulgou que, em paralelo a isso, e é importante que você veja o vídeo até o final, porque eu vou fazer uma ressalva, O ex-governador, além de contar tudo, se comprometeu a devolver 258 milhões de reais de propina que ele teria recebido aos cofres públicos. Notem, 258 milhões, a gente não está falando de nada, de pouca coisa. Com certeza se trataria do maior caso de devolução de dinheiro. Mas calma. O Cabral, como eu falei, ele se restringiu praticamente em autoridades do judiciário. E se restringiu efetivamente em delatar pessoas que têm foro privilegiado, gente. Isso por vontade até da Polícia Federal. E pessoas que têm foro do judiciário. Ele deve principalmente destacar nessa delação a relação que ele tem com os ministros do Superior Tribunal de Justiça. E boa parte desses ministros foi ele próprio que indicou. E também a intenção é que se expõe e se investigue a forma como essas indicações aconteceram. É por isso, novamente, que a delação precisa ficar a cargo do Supremo. Membros do STJ têm foro no STF. Existem, segundo os vazamentos também por parte do Jornal Globo, pouquíssimas provas documentais apresentadas pelo Cabral. O que pesa contra a homologação dessa delação. Mas também muitos caminhos indicados por ele para que você possa ter essa coleta de provas através de futuros mandados de busca e apreensão e futuras prisões e por aí vai. Teriam sido delatados três ministros do Superior Tribunal de Justiça, membros do Tribunal de Contas da União, desembargadores do Estado do Rio de Janeiro, não ficou claro o número, nem de que tribunais, e ex-chefes, no plural, do Ministério Público do Rio. O que também chama bastante a atenção. Bom, gente, o Cabral está preso desde novembro de 2016. A gente está falando de mais de três anos de prisão. É uma das figuras de relevância da política nacional que está há mais tempo presa em decorrente da Operação Lava Jato. Ele já foi denunciado 30 vezes pelo Ministério Público Federal. Já foi condenado 12 vezes na Operação Lava Jato e as penas dele somam no total algo entre 267 e 268 anos de prisão. É bom lembrar, acaba sendo um número fantasioso. No Brasil, você pode ficar preso no máximo 30 anos. Agora, com as mudanças do pacote anticribe que o Congresso aprovou, esse número sobe para 40 anos. Uma mudança relevante que a gente teve. Impressiona muito esse valor de 380 milhões. Mas outro veículo de imprensa do próprio Grupo Globo, que vazou, esse valor, que a revista Época disse que Cabral já devolveu essa grana, que essa grana já foi captada pela Operação Lava Jato no Rio. E que dizer que ele está devolvendo efetivamente significa unicamente que ele está admitindo que esse montante já apreendido em bens ou através de confisco de dinheiro de contas e por aí vai, é fruto de uma propina recolhida por ele ao longo da sua vida pública. Então ele está dizendo não, realmente esse dinheiro que vocês já pegaram, ele foi oriundo de esquemas de corrupção e deve ficar com você. Foi isso que ele fez, porque esse dinheiro já foi pego. Isso então não está ainda muito claro, mas aparentemente essa versão da revista Época faz mais sentido. Até porque pegaria mal para a Operação Lava Jato assumir que tinha essa grana toda com ele ainda e não tinha conseguido capturar até esse momento, com 3 anos de prisão e com tudo que foi descoberto. isso acaba pesando contra. A chance dessa doação ser fechada acaba sendo por isso bastante duvidosa, gente. Os efeitos gerais que ela vai criar também. A gente tem que lembrar que o Ministério Público Federal já havia recusado um acordo de doação com o Cabral. A gente observou algo muito semelhante acontecendo com o ministro Antônio Palocci, que não conseguiu fechar a doação com o MP e foi para a Polícia Federal, onde ele conseguiu. Então, são relações semelhantes. A gente está falando de dois figurões. O Cabral, uma das figuras mais relevantes desculpa, o Palocci, uma das figuras mais relevantes do governo do PT, do governo federal e o Cabral como ex-governador de um dos três maiores estados do país em população. E uma das figuras mais conhecidas no mundo da política brasileira por causa da questão das Olimpíadas e tudo mais. Foi uma pessoa muito importante naquele momento. Não está claro, inclusive, se tem coisa sobre as Olimpíadas que vai ser revelada. A gente sabe que teve pagamento de propina. De qualquer forma, é uma abertura nova, é uma estratégia da Operação Lava Jato de se jogar no sistema judiciário. Isso não aconteceu até agora. A Lava Jato vem a tempo procurando, aquela conversa de Lava Toga que foi apoiada, inclusive, pelo Sérgio Moro. Não foi adiante. E a delação do Cabral é vista como um mecanismo para atingir o sistema judiciário inicialmente no estado do Rio de Janeiro. E a gente vem observando operações nesse sentido com muita intensidade nos últimos meses. A gente vem observando operações nesse sentido acontecendo na Bahia, por exemplo. A gente viu agora também na Justiça do Trabalho, inclusive que implicou um pouco o ministro do Supremo Tribunal Alexandre de Moraes, que ele teria dado colaborações com uma advogada indevidas enquanto era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e por aí vai. Por isso, o título desse vídeo inclusive está como Mega Delação de Cabral, porque ela é vista dessa forma pela Lava Jato. O MP do Rio, o MPF, o Ministério Público Federal, não tinha que fechar essa delação. Quem fechou foi a PF. Mas, não à toa, duas das pessoas delatadas seriam ex-chefes do MP. Vamos ver que vai ter muita coisa pela frente, muita polêmica a respeito dos benefícios que ele pode receber, muita polêmica a respeito da decisão que o ministro Edson Fachin poderá tomar com relação a tudo isso e, claro, também com relação ao que foi contado já. E, a qualquer momento, pode ter quebra de sigilo. Até agora, se trata de vazamentos. É isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro, espero que tenha dado para resumir bastante as coisas, tá? Muita informação, talvez tenha me embadanado um pouco, por isso, comenta aqui embaixo, qualquer coisa eu posso esclarecer melhor aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.